DEMÁFIA! Olha a boca do bichão ali, a gente subiu, beleza, beleza, subiu. Será que se eu correr rápido eu não consigo pular para o outro lado? Não consigo. Espera ai. Só falei isso. Ai que eu subiu! Meu deus! Tem coisinhas aqui. Ai, FDI, maluco! FDI doido! Tá. Caminhos estreitos, use o Z mirando sempre para olhar em direção do papel, uma técnica muito útil. Obrigado. Sobe não? Tinhaagens na brasque parcela! É um batalhão na briga. Termina de arroz! Seja bem que a mini! Ah, só porque eu saí, ele veio... Tá... Ok... Olha o safado, a bomba... Acho que o Guga vende uma sacola de dinheiro maior... Eu sei que a missão daquele bichinho lá das aranhas... Dá... Filho da mãe... Aí, consegui... E agora? Tem uma escada aqui... Não, não tem... Bom... Aquele objeto ali tá meio estranho, então eu acho... Eu vou ter que mexer nele... Apareceu um P.G.A. aqui... Ih... Tinha um coração... O que que eu posso fazer com isso aqui? Ok, pulei errado... Não, mano... Sobe... Sobe... Agora porque eu pulei aqui, agora eu não vou conseguir... Ah... Aí... Ih... Tem porta bem ali... Será que dá pra quebrar essa parede bem ali? Pois é... Eu vi agora... Pera aí... Não... Pega a bomba, joga a bomba, erra a bomba. Eu acho que eu tive uma ideia, eu vou ter uma ideia, eu vou ter uma ideia. Vou tentar jogar a cor da TV para eu explodir no ar. Ai, cacete! Au! Vou jogar de novo. Jogou um minuto, eu trouxe um pouquinho. Pega a bomba, mira a bomba. E erra a bomba. Tá, deixa eu pegar o time da bomba. Fui! Acertei! Pegar o time, não! Isso ai, pegar o time, easy! Põe um bom arco. Hum, ai ferrou. Vai no, tchau! Ok! Fui! Temos isso aqui tudo E ele pega, olha, ele pega, ele pega agora, ele pega a planta, mano, ele pega a planta, velho, ele pega a planta agora E joga a planta fora Tem uma coluna de fogo, eu tenho que passar por essa coluna de fogo, como eu vou passar por essa coluna de fogo? Não faço Eu acho que eu tenho que ter algo pra... Ah, já sei Cadê o matinho? Ahá, nasce de novo Bora, nasce de novo Isso Bora, nasce Eu acho que eu sou o carregodez, né? Ah, eu sou o carregodez Bora, bora, bora Olho no olho, velho Agora, a gente vai cutucar o olho do maluco ali Uhu, de primeiro Meu amigo Tá, né? Bora Ah, eu tô ficando rápido, já Muito bem Muito bem Muito bem É... Vou salvar Vou salvar Esse save que salva tu lá... Na floresta lá Vocês de novo Tá bom Não, não pula não, mano Vem aqui, velho Demacia Isso aí, corre mesmo Toma Use o seu escudo Lute com técnicas Do tipo mira a ver Larga pro solitude E aí, otário Morrei Me dá seu coração Seu coração é meu Agora, bora pegar esse outro maluco Filho da mãe Tem um monte de porta agora aqui Tem corações Tem corações Tem corações Tem corações Tem corações Olha, tem coisas lá embaixo Pula menos um lá também Tá, tem coisas aqui Não, eu vim daqui Eu vim daqui Eu vim daqui Tem essa outra portinha aqui Tem essa outra portinha aqui Bora ver se é outra portinha aqui Vamos ver se é outra portinha aqui Dá pra abrir? Outra coluna Deixa eu vim aqui Parece que já Eu já vim aqui, gente É pra cá Um Eu não vou abrir? Ah, não Não, eu vim aqui Não, eu já vim aqui Não, eu já vim aqui Não, eu já vim aqui É pra cá Eu teria que mergulhar, mas eu vou tomar dano sem mergulhar Pera, deixa eu dar uma olhada aqui se tem algo aqui em cima Não tem nada Tô ouvindo corredor grandão Então eu não vim daqui né Não, mas eu lembro que eu disparei aqui Pera ai Tem algo diferente aqui Tá vendo aquele ali? Aquele ali não tinha Pera ai, esse daqui tem duas colunas, então eu não andei aqui Tem duas, duas colunas Uma outra sala de piloto Pois é, aqui tem duas, duas colunas Toma Ué, como é que eu vou? Poder vazio Ah, pera ai Tá faltando um Eu tenho que desativar um ali Hum, ai tem tempo Tá Tô com o olho lá Ah, tá aqui Sério 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 que eu pulei aqui Sério que eu pulei aqui Tá ok Agora vou ter que esperar o outro acender lá também É Aí, acendeu Errei, só temos dois tiros Ok Ok Ué Acabou os tiros Vou até salvar Opa, um baú, 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 vaso, porta pra quebrar, buraco de onde eu vim Não Não, o buraco que eu vim foi esse Tá burlando o baú E E Ihhh Mouse na tela, tirei O saco de bomba Era o que eu tava precisando Pra Pra comprar bomba E eu achei umas 20 bombas dentro, velho